Gente, é... Seu Elvis acabou de chegar, aí um, infelizmente, funcionário meu me deixou ele escapar, e aí ele começou a entrar em agressão, vamos resumir, já me chamaram, eu fui lá pegar, consegui pegar, tá, tá. Aí eu peguei e deixei ele aqui pra eu ter mais contato. Gente, ele não tá uma hora aqui, dá uma olhada, cadê meu banquero? Cadê meu banquero, bonito? Cadê? Vem cá. Aí, garoto. Gente, é o que eu falo, é, quando você lida com o cachorro, usando uma boa metodologia, usando técnicas, sabendo como lidar com o cão, ele tá uma hora e meia, duas horas aqui no canil. O cão, já virei a chavinha nele. Ele já tá, não pode me ver, já tá banando, eu fui entrar, banou o rabinho. É, um toque, senta. Um toque, já sentou. Quando você trabalha com muito amor e carinho, só que dando limites, é isso aqui que você vai ter do cão. É essa a resposta que você tem no cão. Confiança. Respeito. Aprenda a respeitar o seu cão de acordo com as leis dele, sem o mimimi. O mimimi é quem quer jogar suas frustrações, suas próprias frustrações, em cima de um cão. Isso, você tá deturpando. Aí, pra mim, não é o mau cão. Porque você vai deixar o teu cão neurótico. Porque ele não vai saber a posição dele na hierarquia. Ele vai ter problemas e distúrbios, tá, psicológicos. Sendo que, quando você lida da forma correta, você transforma o cão e faz ele voltar às raízes dele. E é o que ele gosta. E aí, você tem ele na tua mão. Fechou? Trate um cão como o cão. Como ele merece ser tratado e com muito respeito. E, acima de tudo, com muito amor e carinho. Fechou? Esse é o nosso intuito. É de dar um pouquinho de cultura canina a vocês. Apresentar isso aqui. Reabilitar cães. E trazer eles de volta realmente à vida. Ao mundo canino. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo cantadeiros químico. Cães. Tchau. 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 Tchau.